E como eu pretendo ficar dentro do bombe, eu vou bloquear todas as outras entradas pra se quiser passar, vai ficar cego. Em especial, eu coloco esse no sofá, porque o cara vai ter que virar de costas, olhar na mobília, é muito mais escondidinho. E segundo, esse no teto é safado, porque tá atrás do ventilador, o cara nunca vai ver de frente, e daí ele vai passar pelo sofá, se ele destruir, ele cai no ventilador, fica péssima essa invasão dessa sala. Bom, na rodada o pessoal começa a avançar pra onde eu quero, a morte da Thorne me preocupa, mas tem problema, os meus traps estão ali pra isso. Só que eu começo a ficar cercado muito rápido. É, eu consigo lidar com os invasores sim, mas eu fico com muita boca vida. E agora, meu jovem padrão, você vai perceber que a armadilha que eu botei ficou perfeita. A Ibana, ela vai entrar na salinha que eu coloquei o Fnet no sofá e no ventilador, lembra? E ela vai ficar lá dentro. Ela até vai entrar, vai ativar uma trap, e quando isso acontecer, eu não sei se ela vai sair porque ficou cega, fico marcando, mas ela não sai. E ela também não avança tudo, porque eu tenho um outro Fnet pra fora daquela sala, se ela avançar tudo, ela também fica cega. Então, ela tá dentro da sala, mas tá vendo. Eu vou ter que ligar o bagulho, deixar ela cega e daí ir pro bot.